É pessoal, parece que a Deep Cool realmente tá se renovando aí na parte do design quanto na qualidade de seus novos produtos, seja com gabinetes, air coolers e claro, water coolers. E hoje a gente vai dar uma olhada aqui mais de perto nessa belezinha aqui, que é o LS520, e descobrir se vale a pena ou não o upgrade pra você deixar a temperatura bem baixa aí da sua CPU. Mas antes da gente começar com o vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui embaixo, porque aqui no Pipoca Tech a gente tem muito conteúdo mesmo, que com certeza vai ajudar você aí no upgrade, como também na configuração certa do seu PC. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Premiação Pipoca Tech 2022. Vote nas suas marcas gamers favoritas e ainda tenha a chance de levar um PC gamer montado em um gabinete super exclusivo. O link está na descrição e não esquece de procurar pelo código secreto desse vídeo pra ter mais chances de ganhar. Bom, primeiro de tudo, o LS520 é uma alternativa de 240mm. Portanto, ele se encaixa aí na grande maioria dos gabinetes do mercado e obviamente conta com duas ventoinhas de 120mm. E olhando aqui mais de perto pra elas, dá pra notar um excelente acabamento que dá pra sentir ao toque e também essas quinas emborrachadas é um ponto que eu gosto bastante, pois ameniza aí um pouquinho do ruído gerado. E não só isso, segundo a Deepcool, elas usam um tipo de rolamento fluido dinâmico, que em poucas palavras é um tipo aí de rolamento que aguenta altas cargas de rotação sem provocar ruídos exagerados. Além disso, as fãs são PWM, tem rotação máxima de 2250 RPM, conta com 85.75 CFM, que inclusive é um excelente fluxo de ar, e tem pressão estática de 3.27mm³ por H2O. Tá truque, mas o que significa tudo isso aí que você falou? Bom, pra ajudar vocês aí rapidinho com essas questões, quando a gente fala de CFM, nós estamos falando aqui do quanto de ar a ventoinha consegue deslocar. Já para a pressão estática, como o próprio nome já diz, temos a pressão, ou seja, a força em que a ventoinha consegue empurrar o ar através de um obstáculo, que inclusive é um dos pontos mais importantes para air coolers e water coolers. E caso você queira saber mais sobre esse assunto, né, de pressão estática, CFM, RPM, todas essas questões aí de fã, é só conferir o card aqui em cima, que eu garanto pra vocês que vai ajudar bastante pra você escolher as suas aí no seu setup. E eu tenho certeza que vocês já viram aqui que essas ventoinhas têm iluminação ARGB. Portanto, vamos encontrar a conexão de 3 pinos 5 volts, que não é compatível com a de 4 pinos 12 volts. Então fica o alerta aí pra você não queimar os LEDs da sua ventoinha. E agora, dando uma atenção aqui pro radiador, é possível notar também uma boa construção que é feita totalmente de alumínio, contando com o sistema anti-vazamento da marca, que segundo a Deep Cool, estabelece de maneira automática a pressão dentro das mangueiras, evitando aí possíveis vazamentos. Além disso, um detalhe que eu gostei pra caramba, gente, quando eu fiz a instalação do radiador aqui no PC, é que as mangueiras são muito flexíveis e ainda conta com dois organizadores móveis que realmente, pessoal, faz total diferença na sua experiência quando você instala um equipamento como esse aqui. Porque sério, pessoal, eu já passei muita raiva mesmo montando aí PC de amigos que eles pegavam aqueles modelos mais baratinhos do mercado e, nossa, era um inferno mexer aqui nessa parte aqui das mangueiras. E só um detalhe que eu tinha esquecido de falar em relação ao watercooler aqui, né, o LS520, é que o comprimento delas é de 410 milímetros. E puxando um pouco aqui do foco pra bomba de água, encontramos uma base totalmente de cobre que já vem preenchida com pasta térmica de boa qualidade, tem 3.100 RPM e conta com um detalhe bastante legal que, na minha opinião, todo watercooler deveria ter, que é a possibilidade de girar o espelho aqui, caso você tenha montado ali sem se preocupar com a orientação correta aqui dessa parte. Além disso, a iluminação aqui também é RGB, que, particularmente, eu achei muito bonito mesmo, ainda mais pra essa versão branca aqui, que realça ainda mais as luzes coloridas. E como a gente tá falando aqui de um equipamento que foi lançado, assim, recentemente do mercado, né, por assim dizer, o LS520 tem suporte pra, basicamente, todos os sockets mais atuais do mercado, seja para Intel o AMD, o AM5 e o LGA1700, que vai ser interessante pra quem tá querendo montar aquele PC com o processador mais atual aí do mercado. E, pessoal, caso você nunca tenha instalado esse tipo de equipamento aqui no seu PC, eu já adianto pra vocês não ficarem preocupados com nada, porque tudo é muito tranquilo mesmo, tá? Inclusive, a Deepcool disponibiliza um vídeo bem completo do passo a passo para todos os tipos de sockets que eu vou deixar aqui na descrição, caso você acabe pegando um aqui. E só trazendo uma observação importante pra que você tenha a durabilidade ideal do seu watercooler, é sempre deixar o radiador acima do nível da bomba, já que dessa maneira não vai acumular ar dentro da bomba, que acaba danificando o equipamento aqui. Só que agora, trazendo a parte que todo mundo tava esperando, nós temos os testes. Aqui eu coloquei o nosso Ryzen 3700X pra esquentar mesmo com vários overclocks, e eu usei o Cinebench R23 como benchmark de desempenho. E só lembrando que todos os nossos testes são feitos com o gabinete Galaxy Andromeda, todo fechado e preenchido com fãs da Redragon F009. E os resultados ficaram da seguinte forma. Colocando a CPU no nosso primeiro teste em 4.2 GHz em 1.24 volts, que é pra simular a frequência boost dele, alcançamos a temperatura máxima de 67 graus, que é um bom resultado. Só que agora, colocando de fato aí um overclock pra forçar um pouquinho mais aí o desempenho, com 4.45 GHz em 1.36 volts, atingimos o valor de 74 graus de temperatura, que novamente é um excelente resultado. E por último, com o nosso overclock mais extremo, que faz os modelos mais baratinhos e alguns aí intermediários não aguentarem um tranco, a temperatura máxima ficou de 82 graus, e a configuração é de 4.5 25 GHz em 1.44 volts. E o resultado é realmente excepcional. E como eu sei que nem todo mundo vive aí de benchmark, eu fiz uma gameplay rapidinha lá no COD-MW, e a temperatura ficou realmente bastante tranquila aí na faixa dos 50 a 52 graus, o que é bastante impressionante mesmo, viu pessoal? Desse modo, deu pra ver claramente que o LS520 entrega um excelente trabalho na parte da refrigeração, que eu não tenho dúvidas que vai aguentar tranquilamente os processadores mais parrudos do mercado, seja com o Intel i7 ou até mesmo o i9, como também os Ryzen 7 ou 9. E complementando aqui com a questão do ruído, colocamos o decibelímetro em uma distância de aproximadamente 30 cm do gabinete, com as fãs em 100% e a tampa de vidro lateral aberta. Com isso, obtivemos a média de 48 a 49 decibéis, que são resultados satisfatórios. Ainda mais quando a gente tá falando aqui de fãs de RPM alto junto com a bomba de água. E só lembrando que esses aí são valores em um cenário de stress do equipamento. Portanto, em um caso real nas gameplays, o ruído vai raramente te incomodar. Então deu pra ver aqui que o LS520 é um excelente watercooler pra você colocar aí no seu setup, que tem bastante RGB, fácil instalação e o mais importante de tudo, um excelente desempenho na refrigeração pra você usar com as CPUs mais parrodas do mercado, que eu consegui achar ele custando aí na faixa dos R$ 699,00, que é um bom custo-benefício. Mas se por acaso você tá procurando aí mais desempenho e gostou bastante desse watercooler da Deepcool, vale a pena dar uma olhada no LS720, que inclusive a gente já fez review aqui no canal, que é um modelo de 360mm aí da Deepcool. Só que antes da gente terminar o vídeo aqui, eu queria aproveitar esse momento e perguntar pra vocês qual que é a sua CPU e o que você tá usando pra refrigerar ele. Lá em casa eu uso um F1 A2 que eu customizei com fãs RGB e eu tô usando um 10400F da Intel. Eu sei que é bastante overkill aí na questão da refrigeração, mas é o que eu tenho em casa. Agora, conta o seu aí nos comentários, vai! Agora vou deixar vocês com o meu cordial adeus, mas antes não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado, e confere também esse outro vídeo, que eu garanto pra vocês que ele tá bem da hora. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!